Fala galera, beleza? No vídeo passado trouxemos uma análise de como foi a Flight de Halo Infinite. Mas no vídeo de hoje vamos mostrar como essa Flight estava rodando na parte técnica. Lembrando que a Flight de Halo Infinite era uma versão mais antiga do que a versão atual do jogo em desenvolvimento até então, tendo dois meses de diferença mesmo para aquela época, e por isso não era o resultado final, mas dela podemos ter algumas bases. Então, vamos lá. Então passando para essa parte temos a parte técnica, onde alguns sites e portais da área como El Analista de Bits, VG Tech e Digital Foundry fizeram análises sobre essa Flight. Antes de eu comentar sobre o que eles falaram, eu já queria começar falando sobre os bugs, algo que é comum em betas, e que a própria desenvolvedora tinha falado que poderíamos encontrar. Além que essa versão, como já dito, é de dois meses atrás em relação ao jogo quando foi lançado a Flight. Então alguns dos bugs que tive foi em não conseguir me conectar ou achar uma partida, e também quando a tela ficava toda preta e eu tinha que reiniciar o jogo. Ou mesmo, o jogo se conectava mas ficava voltando para o menu. E depois tive um bug onde eu não conseguia equipar a minha skin. Então acredito que esses bugs são até normais de aparecerem em betas, e acredito que até o lançamento eles podem resolver facilmente. Onde acredito que o principal foco deles deve ser em ter bons servidores durante o lançamento, já que o game será free to play e pode ter muitos jogadores no lançamento. Então, é bom manter uma boa impressão durante o lançamento para manter e alcançar ainda mais jogadores. Mas agora partindo para a parte técnica, a primeira análise que vi foi o do El Analista de Bits aqui no Youtube. Onde nesta análise, ele deu os primeiros números de que o jogo no Xbox One Fat e consequentemente Xbox One S estavam rodando em 1080p 30fps. Já o Xbox One X em 4K 30fps. Passando para o Xbox Series X e S, eu tive uma surpresa, pois eu pensava que eles estavam rodando a flight em 60fps. E que na versão final só teria 120fps nos consoles para o Xbox Series X. Mas foi mostrado na análise que o Xbox Series S estava em 1080p 120fps. E o Xbox Series X com 4K 120fps. Pois aqui o Xbox Series S é o console da Microsoft para a nova geração, mas ele visa ali 1080p até 1440p. Já o Xbox Series X visa 4K, pelo menos no que os jogos vêm entregando. O Xbox Series S também, ele faz upscale para 4K, para quem vai jogar em TVs 4K. Então, é interessante isso também. Saber que, por mais que os jogos venham tendo essa faixa de 1080p a 1440p nele, os jogos vêm tendo esse objetivo. Mesmo assim, o console faz um upscale 4K para a sua TV. No geral, sobre as performances, sobre saber que os dois consoles terão 120fps, é um resultado que particularmente acho bom. Visto que em multiplayer, a performance é um ponto alto, ou um dos mais altos. No vídeo também foi mostrado que a versão do Xbox Series S apresenta maior estabilidade no modo 120fps. O que provavelmente ocorre por ele estar em resolução menor. E na versão final, é esperado que a estabilidade final dos dois consoles seja a mesma. E só mude a resolução, ou mude a resolução com algumas pequenas vantagens para o Xbox Series X, em relação a vantagens visuais. Em relação a performance no Xbox One Fat e S, eles ficam oscilando entre 30 e 29fps. E também existe uma sensação de trepidação ali entre o 30 e o 29fps. Onde essa trepidação pode ser sentida por alguns jogadores. Já no Xbox One X, ele tem os mesmos problemas do Xbox One Fat e S na performance. Mas bem menos, e é uma versão mais estável nos 30fps. E por estar em uma resolução alta, é esperado que ele tenha pelo menos um modo em 60fps na versão final. Onde os jogadores falaram que no menu do Xbox One X e Series X, até tem os modos para escolher entre os modos de desempenho e qualidade. Mas que ainda não estavam funcionando nesta flight. Os tempos de loadings no Series X e Series S também são bem mais rápidos, por exemplo. Principalmente por eles terem SSD. Para carregar a área de testes de armas demora 22 segundos no Xbox One, 21 segundos no Xbox One X e 9 segundos nos Xbox Series X barra S. Tendo apenas umas diferenças de décimos que faz com que o Xbox Series X seja a versão mais rápida. Mas é praticamente uma diferença bem pequena e um empate técnico entre o Series S e Series X. Em relação a versão de PC, o El analista de bits falou que o jogo no PC só estava usando 50% da CPU e GPU. Principalmente para quem almejava ler e rodar em uma resolução um pouco mais alta, junto com 60fps um pouco mais alta. Então estava tendo esse problema pois no PC só estava usando 50% da CPU e GPU. Ao que pode ser resolvido na versão final ou até nas próximas flights que a gente já pode ver essas melhorias. Passando para a próxima análise, cito a Digital Foundry, que trouxe algumas informações a mais. Onde eles destacaram que a flight estava usando resolução dinâmica nos consoles, mas também usando reconstrução temporal. Onde no Xbox One S e consequentemente FAT, a resolução nativa estava tendo quedas fortes para até 540p. Já no Xbox One X, não chegaram a citar ou não ver, mas acredito que pode ter quedas para 1080p ou 1440p. Já nos novos consoles, eles também apresentam fortes quedas na resolução nativa. Onde o Series S pode ter quedas para 900p e 540p e o Series X para 1440p e 1080p. Mas a terceira análise da VGTEC trouxe também algumas informações interessantes sobre a resolução dinâmica. Onde foi dito que nos consoles é usado uma reconstrução temporal. Onde quando no Xbox Series S a resolução vai para menos de 1080p, faz uma reconstrução temporal para 1080p. E no Xbox Series X a mesma coisa, sendo que para 4K. Já no Xbox One e Xbox One X, também tem a mesma técnica, sendo que para 1080p e 4K respectivamente e em 30fps. Ou seja, por mais que a resolução nativa tenha quedas fortes ou tenha tido quedas fortes nessa flight passada. Com a reconstrução temporal, faz com que a qualidade de imagem fique melhor do que se estivesse apenas com a resolução nativa baixa. Embora ache que não é a mesma qualidade da resolução alvo de forma nativa. Exemplo, um 4K nativamente provavelmente tem mais qualidade que um 4K feito por reconstrução temporal. Mesmo assim, vejo que é uma técnica interessante, visto que faz com que você não sinta muito as quedas de resolução na parte nativa. E na pior das hipóteses, irá estar jogando 1080p com reconstrução temporal e 120fps no Series S. E 4K com reconstrução temporal e 120fps no Xbox Series X. Também vale ressaltar que mesmo que o Xbox Series S esteja na mesma resolução do Xbox One Fat barra S, notei que o Series S tem mais detalhes, por exemplo. Alguns detalhes nas paredes estão mais nítidos no Series S, embora isso também pode acontecer porque alguns itens demoram mais para carregar no Xbox One Fat barra S, já que o Xbox Series S vem com SSD e o Xbox One não. Mas no final, posso concluir que essa Flight Halo Infinity, mesmo sendo uma versão de dois meses atrás, já traz muitos pontos positivos. E dela já dá para anotar um upgrade gráfico notável em relação a demo de 2020. E o modo 120fps no Xbox Series S me surpreendeu, além de toda a gameplay que achei bem equilibrada. Todavia, ainda existem desafios até a versão final do jogo, como melhorar o desempenho no PC, trazer 60fps para o Xbox One Fat barra SX, ou pelo menos estabilizar os 30fps, e também aumentar a resolução nativa quando existem quedas nos consoles, por mais que exista reconstrução temporal. Pois por mais que exista esse recurso, também é bom que eles coloquem uma resolução nativa maior quando existem quedas. Em relação ao Xbox One Fat barra S, eu acredito que sim daria para ter um modo 60fps, até porque nós temos jogos shooters em arena que também tem 60fps. Nós temos exemplo aí também o novo código que vai ser lançado e tem 60fps ali no modo clássico ali do PVP. Embora eu não sei quais serão as pretensões do jogo, se o Big Team será muito pesado, se terá também o modo Battle Royale que será muito pesado para o Xbox One Fat barra S. Então, nesses aspectos não dá para saber. Mas eu espero que pelo menos estabilizem os 30fps, para que não tenha que ficar ali tendo oscilações entre 30 e 29fps ou menos. Porque na Flight teve aí essa oscilação entre 30 e 29fps. Então, acredito que eles podem pelo menos estabilizar essa performance. Mas no geral, tem essa questão também da parte visual, que eu citei um upgrade nos gráficos em relação a DM 2020. E isso já é um ponto positivo, visto que algumas pessoas estavam receosas e achando que o jogo não teria um upgrade gráfico. Já que algumas pessoas achavam que eles iriam aproveitar esse tempo de adiamento do jogo apenas para terminar o jogo mesmo e não para trazer melhorias. Mas eu acredito que durante este um ano eles conseguiram terminar o jogo e ainda tiveram tempo para polir e trazer melhorias gráficas. Mas é isso aí galera, espero que tenham gostado do vídeo de hoje, deixem nos comentários e valeu!